Como um venal, porra Tem que tomar teu cuidado que o fundo do tanque é lá no fundo Pô, Deus, mal, o cara se mudou todo, velho Vem, não vou, né, bicho Caralho, vem tomar aquele cara tem É só, gente, que tragédia É, vamos sair daqui de perto que Tá perigoso